A Prefeitura de Belém do São Francisco está realizando o maior conjunto de obras da história do município. Em todos os cantos da cidade já é possível ver o resultado de tanto trabalho. No bairro do Bom Jesus, a Prefeitura reformou e ampliou a creche Mundo da Criança. Este mesmo bairro ainda está sendo contemplado com uma unidade básica de saúde que vai levar atendimento adequado para toda a localidade. Cinco novas salas estão sendo construídas na Escola Tia Zita, além da ampliação da área de recriação. A Escola de Ensino Infantil também ganhou uma quadra poliesportiva coberta, recém-inaugurada. Vizinho a esta quadra, uma nova creche padrão está sendo construída para atender as necessidades do município. Belém do São Francisco ainda possui uma quadra coberta no bairro do Ipsep. Além de uma quadra poliesportiva no bairro do Inocope, na Beira Rio, as obras de revitalização da Orla Fluvial estão mudando a cara do bairro. O espaço contará com dois restaurantes, duas áreas de lazer, pista de cooper, academia ao ar livre, portal com área para banho, além de varandas para apreciação do nosso belo rio São Francisco. E não para por aí. Ainda no bairro Beira Rio, a Prefeitura está ampliando e urbanizando o Centro de Atividades Econômicas do município, o Pátio da Feira. Além do galpão, entregue em 2011, foram construídos 16 boxes cobertos para comercialização de cereais, carnes e peixes. Outro local que está passando por uma verdadeira transformação é o Estádio Municipal Doutor Geraldo Lustosa, o Geraldão. Além da recuperação das cabines de transmissão de rádio e TV, estão sendo construídos mais dois vestiários para os atletas e árbitros. Banheiros para servir aos torcedores, além da recuperação de todo o gramado. Belém do São Francisco ainda tem o privilégio de ser um dos poucos municípios a possuir duas academias das cidades. Uma delas fica no bairro Novo Horizonte e a outra no bairro Belo Horizonte. A zona rural também tem recebido uma atenção especial do governo municipal. Em apenas seis anos de gestão, foram perfurados mais de 50 poços artesianos e centenas de cacimbas, além das 260 barragens construídas e recuperadas. E não para por aí. A previsão é que até o final de 2015, esse número chegue a 300 barragens. E para facilitar o acesso do morador da zona rural e dos carros pipa, que levam água à população, a Prefeitura também tem realizado constantemente a recuperação das estradas vicinais. No distrito de Riacho Pequeno, a população já conta com uma nova e moderna iluminação pública na Avenida Central, que também ganhou mais um trecho de pavimentação. Além da restauração do Matadouro, a Prefeitura está reformando e ampliando a Unidade Básica de Saúde, um sonho antigo e que agora será concretizado. Ainda no Riacho Pequeno, a Escola Municipal Celestino Nunes ganhou mais duas salas de aula, com espaço adequado e materiais necessários para um bom aprendizado dos alunos. A Prefeitura está realizando o maior programa de pavimentação já visto na história do município. Bairros antes desvalorizados estão recebendo uma atenção redobrada da gestão municipal. Quem mora no Inocope, Belo Horizonte e Bom Jesus já pode desfrutar dos benefícios do calçamento e sentir a melhoria na qualidade de vida. Em breve, outros bairros do município terão suas ruas pavimentadas. Prefeitura de Belém do São Francisco. Fazendo acontecer. Música 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 Música